Alô, boa tarde, eu tava aqui ó, pegando esse cheirinho dessa fraldinha deliciosa que o Edu acabou de fazer, coisa boa. Boa tarde, bem-vindos. Hoje já é quinta-feira, dia 12, amanhã é sexta, dia 13, o melhor dia da semana, não é? Sexta-feira, 13, eu adoro sexta-feira, e quando cai no 13, então, é um assunto muito sério também. Gente, o Ministério da Saúde informou que de 30 de dezembro a 24 de agosto, foram registrados quase um milhão e meio de casos de dengue em todo o Brasil. Um milhão e meio. A média é de 6.074 casos por dia e representa um aumento de 600% na comparação com 2018. Minas Gerais é até o momento o estado com maior número de ocorrências, com um total de 471 mil. Vejam vocês, gente. Aí nós temos, lá em Minas, só em Minas, 23 mil casos. São Paulo aparece em segundo lugar, sendo ainda onde mais cresce a doença, 3.700%. Do total, 591 pacientes com doença morreram neste ano no Brasil, em decorrência de complicações de quadro de saúde. Claro, segundo especialistas, há dois fatores combinados. O aumento nos casos de chuva e também a falta de combate ao mosquito. Agora, vem cá. Nós temos os agentes de endemias das prefeituras que vão e visitam as casas e tudo mais. Dá licença. Você acha que o prefeito, o vereador, tem obrigação de entrar no seu quintal e cuidar do seu quintal? Não tem. Essa é uma obrigação minha. Eu lembro que há 30 anos falava de problema de potinho, de vazinho, porque eu adoro, né? Adoro planta. Então, coloca areia, coloca não sei o quê. Já foi o tempo do vazinho. O vazinho já não é mais o vilão. É o pneu ou é a tampinha de garrafa que está lá jogadinha no quintal. E o que os agentes de endemias nos ensinam? Se você fizer um rastreamento no seu quintal, na sua casa, uma vez por semana, já é o suficiente. Uma vez por semana. Tire meia horinha para dar uma geral para ver se não tem água parada em algum lugar. Tá bom? Essa é uma responsabilidade minha, sua, de todos nós. É muita gente morrendo por causa de dengue, né, gente? É muita gente. Vamos falar de animal? Eu adoro falar. Esse vídeo está demais, viu? E aí, viraliza essas imagens. Vou contar para vocês o que acontece. Esse, essa coisa mais linda do mundo, não gosta muito de cortar as unhas. Presta atenção. É lindo demais isso. Não gosta, não gosta. E aí, quando a dona pega a pata para cortar as unhas, dá uma paradinha na unha, que tem que aparar as unhas dos bichinhos, né? E ele desmaia. É. E ele fica só observando. Aí, se deu certo, desmaia. Tipo assim, morre, para com isso. Mas ela não para. E nas redes sociais, os internautas comentaram que o cachorro merecia um Oscar por ser este grande ator. Mas é bonito demais. Sempre os animais nos dando boas imagens. Você corta o assunto do seu cachorro, Alê? Ah, não tem cachorro. Quem é que tem cachorro aqui? Cuida. Você, René. Corta. Tem que aparar. Ou então, no pet, a gente, né? Porque eles precisam ter a unha cortada. Porque, às vezes, dói, dependendo do piso, né? Tem muito cachorro dentro de casa, é claro. Agora, esse está bonito, né? Muito bonito. Nós temos vivido, nos últimos quatro, cinco anos, muitas denúncias de roubalheira do dinheiro público, né? Bom, caso de petrolão, de mensalão, de tudo mais que você está careca de saber comigo, todos os desvios de dinheiro público, né? E agora, a ministra Raquel Dodi inquiriu um sujeito, está sendo investigado, pelo fato de desviar dinheiro. Aí você diz, de onde que foi desviado esse dinheiro? Aí é que é pra gente ficar indignado. E agora, a ministra Raquel Dodi inquiriu um sujeito, está sendo investigado, né? E agora, a ministra Raquel Dodi inquiriu um sujeito, está sendo investigado, né? Moradores da Vila Kennedy, lá na Zona Oeste do Rio, denunciam o abandono de um centro vocacional tecnológico. É isso, Rodrigo Assis, boa tarde. Boa tarde, Olga, boa tarde a todos. É isso mesmo. Tem sido uma obra que custou 3 bilhões e 200 mil reais, e que há cinco anos está esperando pra ser inaugurada. E não é. É pra deixar os moradores 3 milhões e 200 mil reais. E poderia estar aí, atendendo a população toda da região, aí com, mais ou menos pelo que eu vi, umas mil vagas para alunos? Isso, Olga, ela poderia formar anualmente cerca de mil profissionais. E a escola está aqui atrás da gente, abandonada. Uma obra que foi acabada. Você vê que é tudo novinho, bonitinho. Mas que o mato está crescendo ao redor e que nunca é inaugurada. E os moradores, é óbvio, estão indignados com essa situação. Aqui do meu lado, Olga, está o Rodrigo Coelho. Ele é conselheiro tutelar. E ele mora aqui na comunidade. E tomou a iniciativa de entrar com uma ação no Ministério Público, pedindo a inauguração dessa sede da FAETEC. Rodrigo, conta pra gente um pouquinho de como surgiu essa ideia de você tomar a iniciativa para que essa escola seja inaugurada para a população. Então, Olga, o Conselho Tutelar, ele é um órgão fiscalizador. Nós temos a atribuição de fiscalizar todas as entidades que atendem a criança e adolescente. Partindo desse princípio, viemos até o local e constatamos que é um local que existiu uma obra desde 2014. Ou seja, ele ficou pronto desde 2014. E hoje, 2019, ele não se encontra inaugurado. O que nós fizemos? Fizemos uma fiscalização no espaço e aí constatamos todas as suas irregularidades. Desde o não funcionamento até as precariedades, as suas deteriorizações. E aí fizemos um relatório ao Ministério Público da tutela coletiva da infância e da educação. Sugerindo a eles uma ação civil pública contra o Estado do Rio de Janeiro. Você vê, né, Olga, os jovens da comunidade da Vila Kennedy, principalmente, que tem um índice de violência altíssimo, que ao invés de estarem nas ruas, poderiam estar aprendendo uma profissão e não estão simplesmente pelo descaso do poder público. É, realmente vergonhoso. Eu te agradeço por entrar aí no Rio de Janeiro. Aliás, agradecendo a nossa audiência aí no Rio. Muitíssimo obrigada. Vamos esperar que realmente o Ministério Público tome uma providência. É dinheiro público que está aí, mais de 3 milhões de reais, que poderiam estar beneficiando uma boa parte dos alunos dessa região. Lembrando, sim, como você falou e reforçando, quantas crianças que poderiam estar aí estudando, se profissionalizando, não é mesmo? Ao invés de estarem nas ruas. Até que não se vissem a educação nesse país, a gente vai viver isso. Obrigada, Rodrigo. Exatamente, Olga. Só para fechar, o governo agora vem com uma nova proposta. Eles querem transformar, ao invés de fazer uma escola técnica, eles querem fazer uma escola de ensino médio normal. E a população não quer aceitar. Eles querem uma escola técnica, como foi acordado desde o início e como era o projeto inicial. Vamos ver. Está certo. A população sempre, de novo, brigando pelos seus direitos. Obrigada, meu lindo. Até a próxima. Está aí. É sempre assim. A gente precisa brigar o tempo inteiro, não é verdade? A gente precisa brigar o tempo inteiro. Quem está comigo aqui? São direitos nossos, né? De todos os dias nós. Eu tenho direito, você tem direito, nós temos obrigações. Não temos? Temos. 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 Agora, por que os governos não cumprem a sua parte? Bom, você, o nosso WhatsApp está na tela, né? Para você que queira mandar a sua pergunta para a doutora Ivone Zegger. Vara de família, aproveite que ela responde tudo que a gente puder. Vamos começar. Sou casada em comunhão de bens e o meu pai me deu um apartamento. Eu queria saber se o meu marido tem algum direito nesse apartamento. Olha só, eu sempre comento com vocês que quem está casado pelo regime da comunhão universal de bens, significa que todos os bens, tanto os seus que você recebeu por doação, por enfim, por testamento, por herança, da forma que for, ele vai partilhar com o seu cônjuge, com o seu marido ou companheiro. A comunhão universal de bens, essa é a regra. Agora, todos os bens de vocês dois serão uma coisa só e de uma separação ou no falecimento, todos os bens integrarão este total de bens e serão divididos ao meio. Portanto, esse seu apartamento será dividido, com certeza. Mais uma questão de apartamento aqui, ó. Estou em processo de separação, temos uma filha de 5 anos e o meu ex quer ficar no apartamento para morar sozinho, sendo que moro com a nossa filha. Compramos o apartamento logo que a nossa filha nasceu, em 2014. Ele não, ele está alegando que eu não paguei nada e eu não tenho direito ao apartamento, que o apartamento é só dele. Ela fala o regime de bens, Olga? Não. Não, ok. Então, vamos imaginar, diferentemente da pergunta anterior, que ela esteja casada com comunhão parcial de bens ou até esteja numa união estável. O que vai acontecer? Essa alegação do seu companheiro, do seu marido, de que ele vai ficar no apartamento e você sai? As coisas não funcionam dessa forma. Primeiro, que ninguém tem mais direito do que o outro. Tanto você quanto ele tem o mesmo direito no mesmo apartamento, mesmo que você, como diz ele, como alega ele, não tenha contribuído, não tenha contribuído financeiramente. Portanto, esse assunto deverá ser levado ao judiciário e vocês dois deverão discutir e verificar se fica um ou outro, vende o apartamento ou aluga um, aluga um. Como a gente tem dúvidas nessa área, né? Olha aqui, ó. Se eu estiver em união estável, cada um com seus bens, em cartório, registro e tudo, caso eu venha morrer, diz ela, minha herança se divide com o meu marido ou vai pra minha filha? Se você fez em cartório uma escritura de união estável e você não estabeleceu o regime de bens, normalmente você estará equiparada ao regime da comunhão parcial de bens. Portanto, tudo aquilo que foi construído, comprado durante o tempo que vocês estão juntos a partir dessa escritura, portanto, ou a data que diz essa escritura, os bens serão divididos, mesmo que um ou outro não tenha comprado, contribuído financeiramente. Ok, vamos lá, boa tarde, tenho uma conta conjunta com o meu tio, onde eu sempre fazia os movimentos, agora ele faleceu e a conta foi bloqueada. O banco pode fazer isso? Disseram que está na aplicação do CPF dele. A conta é conjunta e eu tenho o cartão em meu nome e tudo mais. Meu tio era solteiro e não tem filhos. Ah, isso chama muito a atenção, porque a rigor para uma conta ser bloqueada ou ela está com alguma falta ou alguém levou a certidão de óbito ao banco, dizendo, bom, o banco já sabe que essa pessoa não está viva. Portanto, é uma possibilidade, mas se você tem conta conjunta, você tem o direito de tirar a metade, porque a metade daquilo que está depositado, imagina-se que seja seu. Bom, então, repito, depende do regime de bens. Se você não tem papel, se você não está casado, se você está numa união estável, primeiro, ela precisará ser reconhecida e depois de reconhecida, o tipo de regime de bens que será adotado, porque é de lei, será a equiparação com a comunhão parcial de bens. Desta forma, só assim é que vocês vão verificar se existe o patrimônio, se existe bens e se será dividido caso haja uma separação ou um falecimento. Muito bem, se você continuar mandando as perguntas aqui, a gente está na correria para atender o máximo possível para dar orientação. O que nós corremos aqui, não? É, muito. Meu Deus. Flávia, quando você coloca o nome, eu falo o teu nome aqui. A Flávia Ferreira, ela diz o seguinte, que ela tem uma casa, foi feita uma escritura com o usufruto do meu pai, porém ainda não foi feita a escritura. Não, não tem escritura. Então não tem. Ele pode voltar atrás e vender? Eu tenho um irmão ainda e ele ainda está morando um ano fora com outra mulher, mas ele não é casado com essa mulher. Essa mulher fala que tem direito na casa. Acontece o seguinte, vamos lá, Flávia, se nós entendemos, seu pai quis fazer uma doação para você e ele ficaria com o usufruto, mas pelo que você conta, não tem escritura. Não tem escritura, não houve doação. A doação só vai acontecer quando há a intenção, há a escritura e quem recebe essa doação deve pagar o imposto sobre doação, que é o ITC-MD. Se nada disso... Quanto que é isso? O valor de quanto isso? Em São Paulo, 4%. Que varia de estado para estado, né? Exato, mas normalmente nos estados, em geral, 4%. Agora, se nada disso, Flávia, aconteceu, significa que tudo isso era uma intenção. Não, portanto, este imóvel continua do seu pai. Tive uma união estável de 11 anos, meu ex construiu uma casa em cima do terreno da mãe dele. Me separei e ele ficou na casa. Eu tenho direito a esse imóvel? Lembrando o quê? Fiz em cartório a união estável, colocando que eu era dependente dele. Acontece o seguinte, aquilo que eu sempre comento com vocês, um terreno não é seu, é da mãe, ou é do pai, ou é do tia de alguém. Aí, alguém constrói porque foi permitido. Então, primeiro, provavelmente é uma construção não muito legal. Se ela não está legalizada, pior ainda, porque até o direito sobre a construção terá problemas. Você verifica que mesmo a construção em cima dessa casa e você estando numa união estável, ou mesmo que você estivesse casada, você dificilmente terá direito. Porque o terreno é aquele, a construção em cima, a não ser que esteja muito ok, não vai dar direito. Inclusive, nem para o seu marido. Como tem problema com relação de união estável, divisão de bens? Nossa! A Cida, ela diz que mora com o marido há 21 anos, minha casa está no nome dele, ele tem três filhos fora do casamento. Se ele falecer, eu devo vender essa casa para fazer a partilha, nós temos um filho juntos. É, acontece que, desde que eu vi, a gente entendeu, né, Olga? A casa é dela, está em nome dele? É. Bom, então, a propriedade, então, não é sua, a propriedade é dele. Mas tudo bem. Se vocês estão numa união estável, num casamento, vai depender do regime de bens. Há uma separação? O regime de bens, provavelmente, será o da comunhão parcial? Ótimo, vocês vão se separar e esse imóvel, estando em nome dele, ou se estivesse no seu nome, se foi comprado durante essa época, vocês irão dividir esse imóvel e quando houver o falecimento, os filhos serão herdeiros, evidentemente, depende de quem. Tem sempre uma dúvida assim, Ivone, eu estou no meu apartamento e começo a namorar com alguém e essa pessoa vem morar aqui comigo. Essa pessoa já passa a ter direito a isso? Não. Tem muita pergunta em cima disso aqui. Então, deixa eu contar, a comunhão parcial de bens ou essa história de união estável... Não, não tem papel, não tem nada. Quando não tem papel, você, lembra, você precisa reconhecer para ter direitos. Mas, você já tem um imóvel, ele foi comprado quando você estava só ou com outra pessoa. Você recebe alguém no seu apartamento, seja uma namorada, namorado, quem quer que seja. Essa pessoa não terá direito, porque não foi adquirido na constância da união. Doutor Ivone Zegger, tirando nossas dúvidas sobre as questões de família. Olha só, mais uma pergunta aqui. Vamos. É para a Sandra. Eu moro junto com um moço há 10 anos. Mas antes dele vir morar aqui, eu já morava no apartamento. Ele pode ter direito? É, aquela história que a gente acabou de comentar. Você já tem o seu imóvel, mesmo que você ainda esteja pagando por ele, você tem prestações, ele foi financiado. A aquisição do que quer que seja, um carro, uma bicicleta, uma poupança, um imóvel, um terreno, ele só será partilhado numa separação ou num falecimento, se primeiro, houver o reconhecimento da união estável. E segundo, se foi adquirido, comprado na constância da união do casamento. Meu ex-marido pegou 120 mil e perdeu tudo na bolsa de valores. Gente do céu, é dinheiro, hein? Que terrível. Que terrível. O que sobrou, meu pai comprou o apartamento que moro hoje. O que pode acontecer? Meu pai comprou o apartamento? É, o ex-marido perdeu, o seu dinheiro é matou. Ela mora no apartamento que o pai comprou. Se você mora no apartamento que o seu pai comprou, mas se está em seu nome, há que ter provas de que o dinheiro não era seu, ou que o valor foi emprestado, foi dado, doado a você, para que o seu companheiro ou marido não tenha direito a partir. Olha, aqui tem uma boa confusão, hein, doutora? Meu pai faleceu, minha madrasta quer reconhecimento de união estável para ter direito à pensão. Sou obrigada a reconhecer? Minha mãe, que é ex, no caso, tem direito à parte dessa pensão? A pensão previdenciária, provavelmente. Pensão previdenciária, gente, é outro departamento. Hoje a previdência social, ela é muito restrita. Se há necessidade, se houver a comprovação de que havia uma união estável e a ex-esposa não estava separada, só estava separado de fato, não houve uma separação judicial ou um divórcio, pode ser que ambas tenham direito à partilha dessa previdência. Caso contrário, não. Tudo vai depender do entendimento da previdência social. Falamos aqui várias vezes sobre construírem terreno de mãe e de pai. Agora tem uma situação um pouco diferente aqui. Boa essa pergunta. Construí minha casa no terreno da minha mãe. Eu gostaria de saber se eu tenho direito à car dela. Bom, quando ela morrer, no caso. Ok, o que vai acontecer? O terreno está em nome da sua mãe. Você construiu uma casa em cima do terreno da sua mãe. Portanto, entende-se que a casa e o terreno, o que quer que seja, é da sua mãe. Se ela vier a falecer, você terá direito como herdeiro e, se tiver irmãos, você dividirá com seus irmãos. Mesmo, evidentemente, você pode alegar, não, mas eu construí, eu tenho as notas fiscais da construção. Muito bem. Você pode ser ressarcido por seus irmãos, outros herdeiros, em relação àquilo que você gastou, que não tem nada a ver com o terreno da sua mãe. Mais uma questão aqui, levantada por um neto, pelo Marcelo. Olha só que situação. Meu avô faleceu, deixou um testamento dividindo as casas. São quatro casas. Este testamento não foi feito registro em cartório. Minha mãe era filha única e também faleceu. No caso, a parte dela passa para os filhos, quem tem direito? A minha avó ainda está viva. Que confuso, né? Bem confuso, mas vamos dizer... Primeiro, vamos ver. Então, vamos conversar. O problema não é o registro em cartório. Se você tem um testamento, provavelmente, esse é um testamento particular. O testamento particular, se ele for bem redigido, se ele tem três testemunhas, se estiver tudo em ordem, assinado pelo testador, não tem problema nenhum, ele está valendo. Obviamente, o juiz que vai abrir o processo vai verificar se realmente está em ordem. Então, em relação ao testamento, mesmo que não esteja no cartório, não é o problema. O problema é outro. Existe um imóvel, existe a mãe que faleceu. Então, veja só, as coisas acontecem numa cadência lógica. Faleceu seu avô, a sua avó está viva, a sua avó e sua mãe seriam as herdeiras. Em seguida, sua mãe falece. Sua mãe tendo falecido, você é herdeiro da sua mãe. Ok? Vamos lá, vamos lá. Minha mãe quer passar a casa dela para o meu nome. Somos em quatro irmãos. Isso pode? Veja, isso pode desde que a sua mãe tenha no falecimento outros bens que serão divididos entre seus outros irmãos. Caso contrário, se ela fizer uma doação antecipada a você e no falecimento dela não houver nenhum bem que possa ser dividido entre os outros herdeiros necessários, seus irmãos, essa casa que você recebeu, você vai ter que fazer uma coisa. Ou você vende, ou você vai ter que dar uma parte em dinheiro para os seus irmãos relativamente a essa casa. Alguma coisa vai acontecer. Mas todos deverão receber exatamente igual. Nossa, gente, é muita dúvida. É muita dúvida. E a gente observa o seguinte, que os pais acabam morrendo e aí os problemas ficam, né? Meus pais morreram, deixaram uma casa no nome das cinco filhas. Só que uma irmã colocou na justiça para a divisão de condomínio, pois ela tem uma casa no quintal. Ela tem direito na casa dos meus pais? Acontece o seguinte, quando há o falecimento de alguém, aquele imóvel, no caso, será dividido entre os herdeiros. São cinco irmãs? Há cinco, parece que o imóvel já está em nome das cinco irmãs. Sim, sim. Tudo bem, então, mesmo que haja o falecimento, já está em nome das cinco. Há cinco estão em condomínio. Esse processo, provavelmente, que essa outra irmã ingressou no judiciário, deve ser para extinção de condomínio. Ou melhor, ela não quer mais permanecer em condomínio com as irmãs. Então, alguma coisa mais ou menos assim, ela quer vender a parte dela. Bom, vocês irmãs ficam com o imóvel e me dão a minha parte. É uma coisa mais ou menos assim. Doutor Ivone, por favor, aqui, uma amiga, uma telespectadora está desesperada. Ela estava vivendo junto com essa pessoa um ano, sem mais nem menos. Ele forçou uma transferência, diz ela aqui. Faz dois anos, ele ficou, devia me buscar e até hoje não deu sinal de vida. Me telefona, eu estou desempregada, eu preciso de ajuda, eu tenho algum direito. Outro detalhe, tenho provas, mas não tenho nenhum documento que prova essa união. Ele recebe uma pensão em torno de 20 mil reais, fora imóveis em todo o Brasil, contas no exterior e tudo mais. Que direitos eu tenho? Ele tomou essa atitude por parte da pressão dos filhos. Ele é viúvo. O que você deve fazer? Uma união estável, ela só terá comprovação se você pedir judicialmente o reconhecimento. Então, o que ela faz? Quando é o primeiro passo, ela vai para onde? Ela vai para o judiciário. Pega o advogado. Pega o advogado. Se é advogado, você não vai fazer nada. Não vai fazer nada. Não vai fazer nada. Aí você vai na sua cidade, você vai ingressar com uma ação pedindo reconhecimento da união estável. Só que o seu advogado, se você não tiver provas de que você esteve com ele, que houve uma convivência pública, contínua e duradoura com esta pessoa, dificilmente, mesmo que seu advogado queira, o juiz não vai entender que você estava numa união estável. E aí, portanto, você não teria direito. Então, provas, é tudo o que o judiciário precisa para dar direitos ou não. Doutora Ivone Zegger, ó, escreve Zeger, mas lê Zegger, tá bom, meus amores? Isso é importante. É, eu falo isso a vida inteira, conheço ela há 200 anos. Doutora Ivone Zegger, nós ficamos com 1.700 perguntas para responder. Ok, vamos dando conta, né, Alga? Meus amores, a gente tenta fazer o possível, você viu aqui, quantos minutos a gente ficou aqui, Celso, para o povo não reclamar de mim? Nós ficamos 30 minutos aqui, respondendo perguntas. E olha, sem parar, hein? E ficaram mais de 1.700 perguntas para responder. Mas a gente vai. Sem parar. Sem parar. A gente continuou lá. Um beijo. Venha logo de uma vez, rápido, para a gente poder resolver tudo o resto que tem para resolver. Vamos tratar de um outro assunto agora. Aqui está comigo o doutor Eduardo. É greco, né? Greco, isso. Exatamente, Alga. Greco, boa tarde. Boa tarde. Obrigada por ter voltado. Isso, é um prazer estar contigo. Porque a gente sempre tem muita dúvida. E hoje nós vamos falar de um assunto que quando a gente começa a prestar atenção no colega de trabalho, né, doutor Eduardo? Ai, porque estou com azia. Ai, porque eu acho que é gastrite. Ai, porque é mal-estar, é refluxo. Enfim, nós temos uma boa parcela da população que sofre com isso, né? Sim, sim, sim. Vamos passar essa situação de refluxo, de dor, dor de estômago, a queimação associada ao trabalho é muito comum, né, Alga? É extremamente comum porque a ansiedade, o estresse, esse dia a dia nosso, né, de muitas atividades, faz com que você tenha o quê? Má alimentação. O que que é? Nos alimentamos mal, dormimos mal, vivemos estressados. O que que é a tal da famosa gastrite nervosa? Isso, exatamente. A gastrite nervosa não é que, assim, você está nervoso em casa, está estressado, vai ter a dor lá. Mas a gastrite nervosa é essa situação do seu dia a dia, do seu hábito, de você estar se alimentando mal, está sem os seus, né, sem os seus alimentos no horário, sem almoço, sem jantar, não faz atividade física. É o estresse. Lanche dá problema? Aí a pessoa só come lanche, não come de forma saudável. Então, a gastrite nervosa é uma condição aonde você deixa o seu estômago muito tempo em jejum, por exemplo, enche de suco gástrico lá, não tem alimento, vai ter dor. O suco gástrico está esperando o alimento chegar ali. A gente sente o cheiro agora, na hora do almoço, você falou, ó, tem o almoço saindo aqui. Só a sensação do cheiro, o seu estômago já começa a produzir ácido. Se preparar. Preparar para a digestão. Aí você não come. Aí a pessoa não come. Aí no meio da tarde toma só um cafezinho preto. Então, os hábitos das pessoas é que fazem com que isso. A gente diz que refluxo, por exemplo, é uma doença comportamental. Vai depender do comportamento da pessoa, de como ela está no seu dia a dia, e você às vezes faz tratamentos, hoje tem, né, tratamento com medicação, com cirurgia, tratamento por endoscopia, para refluxo, você melhora às vezes a condição do músculo por endoscopia, e a pessoa continua com dor. Por quê? Se não mudar o hábito, você não se... Não vai resolver. Não vai adiantar. O diagnóstico é através da endoscopia. Isso. Vai lá, faz a endoscopia, constata, tá, 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 começa a tomar o remédio, mas não muda hábito. Exatamente. Então, a gente tem muito isso. A pessoa está lá, toma às vezes remédio de orelhada até, né, que a gente brinca, né, é importante procurar o seu médico. Estou com dor, não estou indo bem. Fazer uma endoscopia. Hoje em dia é um procedimento simples. Dorme, tranquilo, não tem sofrimento, não vê nada. Faz endoscopia para quê? Identificar exatamente o problema é no estômago, é no esôfago, o que está doendo, o que está acontecendo. A partir daí, o seu médico vai passar o melhor tratamento, desde uma simples medicação, às vezes precisa fazer um tratamento por endoscopia mesmo, que é fortalecer esse músculo, ou então, às vezes, é orientação. É a pessoa reentender os hábitos. Não adianta você tomar um monte de remédio e continuar. Refrigerante, fritura, café, álcool, sim, faz muito mal. Ai, gente, que vontade de comer batata frita, meninos, hein, Renê? Uma pratada de batata frita agora, hein? É bom. E é muito bem. O que é importante, né, Olga, é quando você tem orientação do médico, nada é proibido. As pessoas precisam entender que só assim, só que não dá para comer batata frita o dia inteiro. Todo dia. Não dá para tomar o café preto o dia inteiro e não proteger seu estômago. E se você está com um quadro de dor, está com dor, está com refluxo, está ansioso, está estressado, aí sim precisa procurar o médico e tomar a melhor conduta possível. O que pode acontecer se eu não tratasse a gastrite? É, esse é o problema. Vai passando o tempo. Uma coisa leve, só um enantema que a gente fala, que é uma inflamação leve ou do esôfago ou lá do estômago. Se não melhora, pode virar erosão que a gente fala, umas feridinhas pequenas. Essa erosão pode aumentar, pode virar uma úlcera maior. Essa úlcera maior, no esôfago, por exemplo, já existe uma doença que se chama esôfago de Barrett, que é uma alteração do esôfago, que já é uma condição pré-maligna, pré-câncer. Então, depois também, o estômago, se você não cuida daquela úlcera, aquilo pode virar no futuro. Não estamos falando, né? Estar com uma gastrite hoje não é para só ficar desesperado, mas em 4, 5, 6 anos, você pode desenvolver uma doença, um câncer, por exemplo, por não se tratar de forma adequada. O que é gastrite atrófica? É perigosa? Sim, isso é uma das condições que acontece, você vai tendo uma inflamação. A gastrite atrófica, atrofia é o que? É redução. Então, a mucosa do estômago, ela está lá para quê? Para absorver nutrientes, para te ajudar na digestão. Quando existe uma atrofia desse estômago, isso o que está acontecendo? Está mostrando que essa mucosa já não está trabalhando daquela forma adequada. Essa pessoa aqui está dizendo o seguinte, que o estômago dela não absorve mais a vitamina B12, ela toma injetável. Isso, exatamente. A gastrite atrófica acontece também com o passar da idade, é muito mais comum isso acontecer. Mas aí, se ela tem o diagnóstico, você tem que, principalmente, repor situações de vitamina para que no futuro não tenha problema. Falta de vitamina está associada, hoje estudos mostram, Alzheimer, por exemplo. Algumas outras situações neurológicas. Então, é importante você não achar que essa dorzinha que está aí, não precisa fazer nada ou tomar um remédio sem uma orientação. Nossa, muita gente aqui com problema de estômago, hein, gente? Preciso saber. Eu sou paciente do Instituto do Câncer, faço uso de cloridrato, de sertralina. Tomo quatro comprimidos. Isso aí já é uma medicação... Será que eu consigo afastamento do trabalho? Diz ela, é a Adriana que está fazendo essa pergunta. Ela já está usando isso, deve ser para situação, como é oncológico, alguma situação de depressão ou de ansiedade, né? Então, a sertralina não é uma medicação de proteção gástrica, mas é uma medicação usada geralmente para quadros depressivos, ansiedade. Então, ela precisa procurar o colega médico e proteger o estômago. Porque um outro problema é que as pessoas tomam muito remédio, né? Então, vamos lá. Você tocou no assunto, que é o tal do Omeprazol. Vou falar o nome aqui, porque o povo vai na farmácia e toma e não vive sem. Isso. Aí, um dia, falando com o médico, o médico falou que é risco, sim, e fica tomando o Omeprazol assim, a quilos, como as pessoas fazem. Isso, exatamente. E aí, doutor? Isso é importantíssimo esclarecer para as pessoas. O Omeprazol é um excelente remédio, veio para ajudar, cura a úlcera, trata a gastrite, só que não pode ficar sendo tomado à torta direito. Tem que tomar pelo período correto, com a recomendação do seu médico, porque a longo prazo, ele vai interferir na absorção dos nutrientes do estômago. Esse é um dos problemas. Então, existem estudos que já mostram a associação do Omeprazol, a pessoa que está lá tomando há 10, 15, 20 anos, com a má absorção, e até mesmo com Alzheimer, por exemplo. Então, o Omeprazol é uma medicação segura, eficaz, ela tem o seu papel, a gente precisa dela, ela ajudou muito. Por exemplo, antigamente, a pessoa com úlcera tinha que operar. Isso. Ia para a cirurgia. Com a vinda dessa medicação, ninguém mais opera. Mas as pessoas tomam sem recomendação, por período sem o médico olhar. É porque compra lá na farmácia fácil, né? Ou o amigo fala que está fácil. Então, tem que tomar cuidado nesse sentido. A longo prazo, pode trazer problema. Então, cuidado aí, minha gente. Eu quero saber sobre hérnia de ato. Continuo minha conversa aqui com o doutor Eduardo Greco, que é gastrocirurgião. Vamos lá. A hérnia de ato é uma condição, né, que está muito associada a refluxo. Então, o refluxo, além do que a gente conversou da gassete, o refluxo é extremamente comum hoje, né? Mais de 70% das pessoas têm refluxo. Porque o refluxo, o que é? É a volta do ácido do estômago aqui para o esôfago da pessoa. Esse ácido retorna e a pessoa começa a ter dor, queimação. Tem gente que tem tosse, tem gente que não consegue dormir à noite direito, tem gente que tem pigarro aquele dia inteiro. Isso também pode estar associado a uma condição de hérnia, que é o quê? Um alargamento da musculatura. Se a hérnia é pequenininha, hoje ainda, há dois anos mais ou menos aqui no Brasil, a gente já tem disponível um tratamento por endoscopia, que é fortalecimento dessa musculatura. Então, a pessoa vai para o hospital, faz o tratamento por endoscopia, vai embora para casa no mesmo dia. Se a hérnia já for maior, aí a condição é cirúrgica. Então, por isso que é importante, ah, eu acho que eu tenho hérnia, eu não sei, precisa o quê? Endoscopia. Uma simples endoscopia vai ver o tamanho da hérnia, vai ver o tamanho do refluxo. E aí, assim, alguns pacientes é só orientar, medicação, alimentação, outros você dá o remédio inadequado. Para alguns pacientes, hoje, já tem esse tratamento por endoscopia, que é uma radiofrequência que fortalece essa musculatura, ou, casos mais extremos, indicar para cirurgia. Ok. Em algumas refeições, eu tenho diarreia, e será isso um problema de estômago ou de intestino? Sim. A diarreia, isso é importante também. As pessoas, alteração da consistência das fezes, né? Começou a mudar as fezes, precisa associar. Foi algum alimento que você comeu? Teve ontem num restaurante que não era legal, etc. Ou é uma condição que está diariamente e sempre isso acontecer? Às vezes, o mais comum é a alimentação. Mas se a coisa está constante, uma diarreia, todo dia alterando a sua consistência nas fezes, pode ser algum quadro intestinal. Aí também tem que fazer uma série de testes, tolerâncias. Às vezes, são pessoas hoje intolerantes à lactose, por exemplo, intolerantes à glúten. E que aí, se comer a lactose, que é o leite, os derivados, ou se é o glúten, vai ter alteração. Mas aí pode ser um quadro intestinal. Não entendi muito bem essa pergunta, mas vamos lá. Vamos tentar, vamos lá. Fiz endoscopia e o resultado deu esofagite erosiva. Erosiva, isso. Fiz endoscopia grau a Los Angeles? Ah, grau A de Los Angeles. É a classificação que a gente utiliza. Ah, é? Isso, é uma classificação que foi no Congresso em Los Angeles. Ela vai, essa classificação, ela vai em quatro graus. A, B, C ou D. O quadro A é o quadro mais leve, mas já é um quadro onde já mostra erosão. Então, essa esofagite precisa ser tratada. A princípio, orientações alimentares. Então, evitar café, evitar o álcool, evitar refrigerantes, as frituras, isso tudo, porque isso vai aumentar o volume de ácido, vai fazer você ter mais refluxo, vai piorar a esofagite. Além disso, nesse momento vai ter que tomar medicação. O tratamento, geralmente, são seis semanas de um desses protetores e depois se repete a endoscopia. A princípio é isso. Se não melhorar, vamos ter que fazer outros estudos. Tem outros exames que é motilidade de esôfago, então faz manometria, PHM3, existem exames fisiológicos para a gente entender o esôfago do paciente. A partir daí, pode indicar outro tratamento. Doutor, o que é pangastrite? O Júnior que está perguntando. Júnior, a pangastrite, que você deve ter feito uma endoscopia e foi diagnosticada, é a gastrite, é um processo inflamatório de todo o estômago. O estômago a gente divide em três partes fundamentais. Fundo, corpo e antro. Às vezes a gastrite é só no corpo ou é só no antro. A sua não, já está tomando todo o estômago, já mostra que você tem um processo inflamatório maior que precisa ser tratado. É o H. pylori, no caso? O H. pylori é uma bactéria, é algo importante você falar que também que está dentro do nosso estômago, a gente tem uma contaminação por ela. O H. pylori, ela associada à gastrite, pode trazer úlcera, pode trazer outros problemas. Então, na endoscopia, já é feito um teste, esse teste detecta a presença ou não da bactéria. Se tiver positivo, o seu médico também vai te passar as medicações para ser tratado. É, sabe, vou falar de 20 anos, tá, gente? 20 anos atrás. Eu tive H. pylori e eu fiquei assustada. Claro, primeiro momento, né? Que pouco, que causa câncer, aquela coisa toda. Fui no médico, tratei, fiz o tratamento direitinho, tomei o remédio, uma semana, acabou. Acabou, gente. Então tem de tratar. Meu refluxo da ardência na garganta, isso pode dar problema nas cordas vocais, eu faço aula de canto, é a Sandra. Sim, sim, isso é importante. Um dos sintomas é muito comum, o uso é o quê? O ácido sai, sobe no esôfago e está indo até a sua garganta, Sandra. Isso pode atrapalhar a sua corda vocal, precisa tratar o refluxo para não ter problema. E a gente vai falar agora de colonoscopia, porque o Luiz Bertoldo Mendes, inclusive, toca no assunto aqui. Ele disse que vai fazer uma colonoscopia, ele sente inchaço na barriga, ele está com medo, me parece, aqui. Ele fala o que é, pode ser uma coisa séria. Calma, meu amigo, calma. Calma, isso aí. Vai lá, doutor. Luiz, a principal coisa que você faz é já marcar seu exame depois da orientação do seu médico. Tem dor, tem distensão, tem alguma alteração do óbito intestinal, tem que fazer a colonoscopia. O que é importante, é um exame hoje simples, você vai fazer sobre sedação, não vai sentir dor, estando no local adequado, apropriado que você confie. E é um exame fundamental, porque a gente diz, né, Lh, de prevenção. E prevenir não é... Prevenção contra câncer de intestino. Gente, presta atenção. Eu faço esse exame a cada três anos. Eu já estou com 65 anos. E ele me diz assim aqui hoje, o doutor Eduardo, a partir dos 45 tem que começar a fazer. Isso, perfeito. Gente, já pensou você ter um câncer de intestino, a tragédia que é isso, e saber que você pode evitar fazendo uma colonoscopia? Isso, exatamente. Um exame de 15 minutos que você faz e detecta, às vezes, um polipinho que você arranca. O polipinho é uma verruguinha lá no seu intestino. Se você não faz o exame, você não vai descobrir. Só vai descobrir quando está o câncer lá. Então, fazer exames, prevenir é evitar doenças ruins no futuro. Não é que você vai fazer um exame e não vai achar nada. Então, perfeito, faça o seu exame, faça com tranquilidade, com segurança. Você vai estar buscando um caminho legal. Exatamente. Vai descobrir exatamente o que... Se tem, se não tem. É, se você tem. E se você trata, né? Vai ter tratamento para isso. É, com certeza. Arroba Eduardo Underline Greco. Esse é o endereço do Instagram do doutor Eduardo, o nosso gastrocirurgião que veio aqui nos dar luz. E aí, vamos fazer os exames. Obrigado, Olga. Prazer estar com você. Parabéns pelo programa, muito sucesso. Obrigada, meu amor. Tudo de bom também para você. Sempre é bom a gente tirar dúvidas com quem entende, né? Bom, amanhã a gente vai fazer arranjos de flores aqui no programa. Jura? Vai ser lindo, colorido. E vou receber a visita do Jeff, o nosso fofoqueiro de plantão, contando as últimas do mundo das celebridades. Muitíssimo obrigada pelo seu carinho hoje. Bom almoço para quem não almoçou ainda como a gente. Fiquem com Deus. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí E aí Obrigado.